Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de paz, que vocês estejam bem e com saúde. E hoje é um dia muito especial, um assunto que traz muita alegria para os nossos corações, que é conversar sobre educação, educação das nossas crianças. E para abordarmos esse tema, está aqui conosco a Isabela Maltaroli, que é presidente da Organização Não-Governamental Associação Civil Solar Meninos de Luz. Seja muito bem-vinda, Isabela. Olá, tudo bem, queridos? Muito obrigada por estar aqui participando desse Educar para Crescer. Interessante, porque o lema do Solar Meninos de Luz é Educar para Transformar. Educar para Transformar faz parte da educação e do crescimento de todos nós, né? A gente precisa se transformar, melhorar, evoluir, aprender. Tudo isso faz parte do nosso crescimento e das nossas crianças. Ah, é um tema sempre que é muito enriquecedor, ainda mais falar sobre o Solar dos Meninos de Luz, né? Que é maravilhoso mesmo. Você falou que quer trazer alguma coisa para a gente, para os nossos amigos ouvintes? É uma pequenina poesia de um espírito chamado Alice. Ela, talvez, a gente desconfia que venha aí um livro sobre o Solar Meninos de Luz. Mas ela trouxe uma pequena poesia falando do início do nosso trabalho. Se chama Caixa d'Água. Que lindo! O Solar Meninos de Luz é uma tragédia. Caiu uma caixa d'água que ficava no Cucuruto do Morro do Pavão Pavãozinho em Cantagalo. Isso foi na véspera de Natal de 1983. Portanto, tem 37 anos que isso aconteceu. E a minha família morava na rua Saferreira, que é a rua logo abaixo do Morro. Então, a gente ficou escutando na noite de Natal os gritos, porque era uma chuva assim de... caiu o céu, né? E, naquela época, a maioria dos barracos ainda eram de madeira, de palapique. Então, com a força da chuva, essa caixa d'água deslizou e saiu soterrando o que tinha embaixo. Então, 14 pessoas morreram, muitas casas foram destruídas. Foi uma coisa que mobilizou o Rio de Janeiro na época. E nós frequentávamos, na verdade, o Lar de Tereza. Minha mãe era uma das diretoras do Lar de Tereza. E, quando aconteceu isso, minha mãe, Yolanda Maltaroli, foi quem tomou a iniciativa de ir no dia seguinte subir o morro que nunca tínhamos subido. Estávamos morando há menos de dois anos aqui, na Saferreira. Então, ela se alucinou tanto, né? E aí acabou, então, entendendo o que havia acontecido, porque a gente só ouvia os estrondos e os gritos de socorro que dava para escutar do meu prédio. E ela, então, encontrou os sobreviventes na Associação de Moradores. Não tinha o que fazer, estava tudo apavorado. Então, ela ofereceu fazer uma prece. E eles agradeceram muito aquilo, né? Deu uma serenada no coração e pediram que ela voltasse. No dia seguinte, ela volta com os filhos a Tiracolo. Nós tínhamos, éramos adolescentes, né? Então, nós ficávamos recriando as crianças, enquanto ela consolava, orientava os adultos. E, na outra semana, já voltamos trazendo voluntários. Foi quando o mentor espiritual da casa, na verdade, não foi nem do Lar de Tereza, foi do Leão Delis, foi o Altivo. Ah, o Altivo. Nossa, eu não sabia dessa história, eu não lembrava. É. O Altivo, ele, então, conversou com a Brunilde. Sim, eu lembro a Brunilde. A Brunilde, que era a dirigente do Lar de Tereza. É. Então, o Altivo ia lá e se orientava lá com ele, né? E aí, o Altivo, recebendo o doutor Herman, ele disse, chegou o momento da Yolanda abrir o seu próprio centro espírita, porque essa obra vai crescer muito e precisará de uma casa que sirva de sustento financeiro, mas espiritual também. Só que a gente não imaginava que ia crescer tanto. Menina, que bacana! O Lar de Tereza e também Lar Paulo de Tarso, né? Porque ela foi fundada pelo Lar Paulo de Tarso? Então, a mamãe fundou o Lar Paulo de Tarso. Então, o Lar Paulo de Tarso, a gente considera como se fosse um dos filhotes do Lar de Tereza. Porque aí a mamãe teve que parar lá para poder iniciar o Lar Paulo de Tarso, que hoje funciona na Rua Souza Lima, 433, aqui em Copacabana. Fica na divisa entre Copacabana e Ipanema. Assim como o Morro também fica na divisa, né? Copacabana e Ipanema. Estamos todos interligados que a rádio é Fundação Paulo de Tarso, né? A Rádio Rio de Janeiro. Estamos todos interconectados aí, espiritualmente falando. É uma grande família. Então, o Lar de Tarso, ele funciona a um quarteirão do morro. E aí, no morro, é que a gente tem toda a obra social, que é o Solar Meninos de Luz. E foi fundada quando? Em que ano? Oficialmente foi em março de 85. Mas, na prática mesmo, foi quando houve a tragédia. Houve, é. É o que a gente comprou mesmo, que foi em dia 23 para 24, a madrugada de 1983, que a gente fundou o Lar Paulo de Tarso. Porque a minha mãe já fazia preces para a família, enfim, o culto do Evangelho. E aí, incluiu nesse culto do Lar as preces pela comunidade. Então, começou espiritualmente tudo ali, tudo com essa tragédia. Então, ficamos um tempinho, todos os finais de semana, fazendo um trabalho com esses sobreviventes. Mas, depois, eles foram se alojando na casa de parentes. Mas, chegava o final de semana, eles vinham estar conosco e ainda traziam os parentes. A coisa foi crescendo, né? Tivemos que sair do Salão da Associação de Moradores, naturalmente. Eles precisavam voltar às suas atividades normais. E ficamos, durante dois anos, em cima de uma pedra. É, estou te perguntar, é, em cima de uma pedra, né? Até vocês construíram a casa. Isso, e aí a gente comprou uma birosca, que era uma vendinha ali na Avenida Pavãozinho, dentro, no coração do Pavão Pavãozinho. E construímos, aproveitamos as instalações e construímos, subimos com um prédiozinho de quatro andares, eram quatro salas, na verdade, tudo muito pequenininho. Mas, ali, então, a gente começou todo o trabalho, evangelização, desde o início, né? E depois de um tempo, depois de sete anos, nós vimos que a gente estava enxugando gelo. Tinha o trabalho da evangelização, tinha o trabalho de doação emergencial, né? De alimentos, de utensílios domésticos, enfim. A gente tinha feito um cursinho de alfabetização de adultos, de corte e costura, para dar alguma atividade para as mães, para que elas pudessem trabalhar. Só que aí elas chegaram para o momento e disseram assim, Dona Yolanda, a gente é muito agradecido por isso tudo, só que, assim, a senhora não poderia criar uma creche? Porque, se a gente não tiver onde botar as crianças, a gente não tem como sair para trabalhar. E, naquela época, o tráfico no morro era muito pesado. E o chefe da época não permitia que nenhuma instituição entrasse no morro, nem governo, ninguém entra no morro. Nós só entramos porque houve a tragédia. E estava todo mundo tão desarvorado que eles nem perceberam, até porque algumas dessas casas, pessoas que morreram, fazem parte da família dos meninos do tráfico. Então, é de Deus, né? Então, a gente foi muito bem acolhido, muito respeitado desde o início. Então, quando eles pediram para que a gente criasse uma creche, sete anos depois, eles já tinham um laço de confiança com nós. Só que aconteceu a história dos três porquinhos. As casas que eram de madeira, que eram de pedaços de pau ou de barro, foram substituídas por casas de alvenaria. E isso foi muito rápido. Foi um crescimento, foi um boom, assim, na comunidade. Porque também incentivados pelas obras de urbanização que alguns governos fizeram, né? Que não tinha até então no morro. Então, cresceu muito rápido. E quando a gente se deu conta, não existia mais. A tal da pedra, a plana, não existia mais. Mas era tudo casa, 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 né? Por conta disso, a Rua São Romã, que é justamente a ladeira de acesso à comunidade, que na época era uma rua nobre, só tinha mansão, por causa dos militares do Forte de Copacabana do Leme. As altas patentes só tinham mansões ali, né? Os coronéis, generais, tudo tinha casa ali na São Romã. Mas com o crescimento, assim, da favela de forma tão rápida, a rua teve uma desvalorização. E com isso, o pessoal foi saindo. E aí, um dia, mamãe, do alto do prédio da gente, lá dentro do pavãozinho, ela estava lá tomando a sua xicrinha de café, ela olha, e aí ela vê uma faixa verde. Essa faixa verde era os fundos dessas mansões, do terreno dessas mansões, que eles não construíam nada justamente para fazer uma limitação com a favela. Aí, ela vendo aquilo ali, ali tem um espaço. Então, ela desceu com toda a sua cara de pau e foi batendo de porta em porta. Você não poderia doar o final do seu terreno para eu construir uma creche? Não, 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 não. Só negativas. Aí, disseram, olha, tem uma casa que ela foi invadida pelo pessoal da favela porque era uma editora que fechou. A editora nada mais era do que a editora Codecri, do jornal Pasquim. Eu lembro disso que a Tô me contou no dia que nós estivemos lá. Eu lembro dessa história. Muito legal. E a comunidade invadiu. Então, mamãe cata jaguar. Aí, o jaguar, grande jaguar, ele falou, olha, Dona Yolanda, essa casa é uma dor de cabeça para a gente. Se vocês conseguirem retirar aquele povo dali, porque ficou um ex-funcionário nosso, um caseiro, mas ele é alcoólatra, ele é uma pessoa muito difícil, a gente, ele é que permite a invasão ali. Então, se você conseguir tirar, a gente faz um contrato descomodado. Foram dois anos. Com muita diplomacia, muita paciência. É ajuda espiritual. Muita ajuda espiritual. A gente foi melhorando a vida de todo mundo que tinha invadido ali. Então, ele foi na paz. O último, justamente, foi o ex-caseiro, que era o mais difícil. E aí, a gente comprou uma casinha que ainda era de madeira, mas eram de dois andares, era uma boa casa. E compramos para a família dele. E foi aí que a gente orientou. Aluga o primeiro andar e mora no segundo andar. Aí vocês vão ter uma renda. Aí ele aceitou e também aceitou que a gente colocasse ele internado num hospital para tratamento. Mas não durou dois meses. Ele veio a falecer de cirrose. Mas tranquilo, em paz, porque ele sabia que a família dele era bem atendida. Então, foi tudo em paz. Dia 18 de agosto de 1991, nós inauguramos o Solar Nemo de Luz, a área de educação. Porque assistente social sempre teve desde 83. Mas em 91, agosto de 91, a gente inaugurou primeiro a creche. Depois, a gente foi gradualmente inaugurando outros segmentos. E hoje, aliás, desde 2006, nós formamos a primeira turma no ensino médio. Nossa, que bacana. universitário ao ensino médio são 430 crianças e jovens. Todos moram no Pavão-Pavãozinho em Pantagalo e eles ficam de nove a dez horas por dia, todos eles. Até o... Nove a dez horas por dia. Então, eles... Até o ensino médio. Então, nesse período, eles têm o ensino formal, que é tudo regularizado com, né, as normas do MEC, né, tudo jeitinho. Tem, recebe três refeições, café da manhã, almoço e lanche. Nós temos um pequeno ambulatório médico dentário, que são voluntários. que, aliás, está precisando de médico voluntário. É, a gente vai conversar sobre os voluntários, como é que pode fazer para se voluntariar. E, no contraturno, após o... Ou antes do almoço ou após o almoço, dependendo da turma, né? No contraturno, eles desenvolvem atividades complementares. São várias oficinas, a gente tem mais de 30 oficinas, é um leque de opções que eles podem escolher. Até orquestras... profissionalizante, né? Oficina profissionalizante, né? Profissionalizante, a gente tem o terceiro ano que ele faz uma oficina de empreendedorismo. E, neste exato momento, a gente está na fase final de autorização de um curso que é de jovem aprendiz, como auxiliar administrativo. Então, o nosso jovem, ele vai terminar o ensino médio com um empreendedorismo, e emenda com o jovem aprendiz. A gente já bota ele no mercado de trabalho. Que barra! A gente não bota antes porque a gente prioriza a formação educacional, né? Então, a ideia é que eles saiam do solar para o mercado de trabalho, primeiro emprego, um jovem aprendiz, em boas empresas, porque eles têm uma formação que não deixa nada a dever a um santo Inácio da Vida, um santo Agostinho, a um Pense, enfim, a um eleva, a boas escolas particulares, né? E em caminho para a faculdade. Então, a gente tem hoje vários alunos que, pela nota do Enem, eles têm conseguido aquilo que eles querem. Que bacana, Isabela! que fantástico! Trabalho fantástico vocês! E ainda dá, ainda, cultura, esportes, Tem quadra de esportes. A gente tem um centro esportivo que é, consta de uma quadra coberta, uma quadra aberta e uma sala de dança. A gente tem capoeira, judô, esportes de quadra, na dança a gente tem balé, jazz, hip hop, dança de salão, capateado, a gente tem meditação e tem, na parte mais cultural, também, a orquestra que é aberta a comunidade, então, não são só os alunos, tem pais de alunos também fazendo, misturado com os alunos fazendo a orquestra, tem teatro. Quantas turmas são, por exemplo, assim, na escola, né? na educação infantil e na... 19 turmas, do berçário 1, que é a partir de 3 meses de idade até o ensino médio, é uma turma de cada segmento. Ah, tá. Então, a gente tem 19 turminhas. Que bacana! E vocês também fazem atendimento à saúde, tem um tipo de ambulatório, algo assim? É, um ambulatório médico-dentário, porque a gente pensou assim, temos que colocar essa criança no meio e cercar ela das oportunidades sociais que ela precisa para ter um desenvolvimento harmonioso, para que ela possa realmente ser preparada para caminhar com as próprias pernas, sendo uma pessoa de bem. Então, a saúde, ela é base, né? Então, a gente tem dentista, a gente tem dois consultórios dentários, dois equipos lá, são voluntários, tem um ambulatóriozinho para psicologia, tem a computurista e a auriculoterapeuta. Tá faltando pediatra, tá faltando uma clínica geral, enfim, estão faltando médicos no momento. mas a gente, a parte dentária, graças a Deus, a gente tem conseguido e olha que tudo, até aparelho, a gente já conseguiu dar para esses meninos. Então, assim, era o nosso objetivo, a gente quer que eles se apresentem bem, né? Na sociedade, que eles se sintam dignificados, em pé de igualdade, de condições, né? Para enfrentar aí a vida. Então, daí a importância. A parte espiritual, nós somos uma escola confessional espírita. Então, as 19 turmas têm aulinha de evangelização uma vez por semana. Uma horinha por semana. E aí, a gente está sempre pedindo voluntário, porque a gente tem muita necessidade de evangelizadores. Porque não são somente as 19 turmas. a gente tem também as turmas de sábado, porque aquele trabalho de assistência social que começou nos finais de semana, até hoje, passados 37 anos, eles permanecem. Então, a gente tem a evangelização para os adultos, aos sábados, de manhã. tem também as turminhas de evangelização, várias faixas etárias, que não são alunos do Solar. Não são os alunos de segunda a sexta-feira. São demais moradores da comunidade. Muito necessitados, né? Então, são os nossos assistidos da evangelização. E aí, tem um grupo também que é de jovens mães. Na verdade, já virou jovens famílias, porque foram mães adolescentes e elas tinham uma identidade, né? Então, esse grupo se formou pela sintonia de necessidade, né? Eram todas mães adolescentes. Só que essas mães hoje já estão 30 anos, 40 anos, permanecem. Os filhos já estão, já estão na segunda geração, terceira geração, mas já estão lá, né? Conosco. Então, tem esse grupo das jovens mães, tem um grupo da reunião pública das mães mais idosas e tem esses grupos de evangelização dentro do Solar, mas também tem grupo que sobe o cucuruto do pavão, pavãozinho e a gente realiza um trabalho lá no alto que é uma área chamada Vietnã, Caranguejo. Tem esse nome, vocês já imaginam o porquê, né? Vietnã é uma zona complicada do morro e Caranguejo é porque o chão já é de terra quando chove molha tudo lá embaixo, molha tudo, por isso que ganhou esse nome Caranguejo. Então, vocês atendem também além das crianças e das pessoas do Solar, atendem a comunidade como um todo? A comunidade como um todo e dentro do Cantagalo, que o Cantagalo é uma pedra só, o Cantagalo é a porção de Ipanema, o pavão, o pavãozinho é a porção de Copacabana, mas é um morro só, né? Uma associação de moradores só. Então, dentro do Cantagalo nós temos também uma casinha lá dentro que a gente chama agora de Centro de Convivência e a gente tem um trabalho de evangelização lá também. Estamos agora iniciando as tratativas com o pessoal do CRAIS, do governo, para fazer uma parceria para que a gente possa fazer grupos de convivência com mães gestantes, com adolescentes, um trabalho de artesanato com idosos, estamos querendo dar a alfabetização de adultos, isso nessa casinha lá dentro do Cantagalo. Esse prédio que tinha lá na Avenida Pavãozinho a gente já vendeu. A gente hoje se concentra praticamente tudo ali na São Romã. São cinco casas, uma geminada à outra, onde a gente desenvolve todas essas atividades. E aos sábados então, vocês fazem a evangelização para as comunidades e lá no alto do morro com o Ranguejo e o Ranguejo e agora no Cantagalo. São dois pontos que a gente entra comunidade para também dar a evangelização. Evangelização. Essas famílias também recebem cesta básica? Quando a gente consegue, sim. Esse período de pandemia, graças a Deus, a gente fez uma boa campanha e conseguimos até agora janeiro dar as cestas de alimentos para todos os nossos 430 alunos, mais os assistidos, que botei mais uns 150 famílias, mais uns 150 da comunidade que a gente conseguiu que não eram assistidos nossos. serviços. Mas aí acabou. A gente não está conseguindo mais cestas. Vocês recebem tudo de forma voluntária? O governo tem ajudado com alguma coisa? Ou é tudo voluntário? Nós temos uma parceria com o governo, com a prefeitura, para as creches convenhadas com a prefeitura. É um convenio. só para crianças de 0 a 3 anos e 11 meses. Que está um problema, inclusive, porque desde outubro a gente não recebe a cela da prefeitura. Então, a corda está no pescoço. Mas é isso. Com o governo é só isso. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar o solar? Bom, a gente tem um site. Nesse site tem um link doação que leva a um programa chamado Padrinho de Coração. É o nome do programa. Ah, Padrinho de Coração. Então, a pessoa se cadastra pelo próprio site. Então, automaticamente é descontada no seu cartão de crédito. Até ela quiser cancelar quando ela quiser. Então, ela marca lá quanto que ela gostaria de contribuir mensalmente. Então, isso facilita, porque é um recurso para a gente precioso nesse período então de pandemia. Só com muita fé. Verdade. Só com muita fé. Então, as pessoas podem entrar no site meninosdeluz.org.br aí redireciona para essa página Padrinho de Coração. E com relação ao trabalho voluntário, está precisando de médicos, pediatras e professores também? Não, professores não, porque tem algumas atividades que a gente ao longo desses anos todos, nós vimos que é muito difícil ter voluntário que assuma realmente. A gente não pode ficar dependendo do voluntário. O voluntário, ele vem para enriquecer, porque às vezes o voluntário vai, sai, agora eu não estou podendo mais. É verdade. E aí a gente fica com as crianças, então não dá. Então, hoje a gente tem cento e cento e cinquenta funcionários de carteira assinada. é muito pesado. Muito. o coração é tão desejado. Mas, voluntário, a gente precisa para evangelização, para o ambulatório, médico e voluntário, ali é tudo voluntário. Às vezes vem voluntário só para ajudar a dar comidinha na boca da criança. Agora, não que a gente está na pandemia, está tudo remoto, mas quando voltar o presencial, muito beber. então, chega a hora do almoço, mistura o choro do sono com a fome. Então, voluntários que venham para ajudar no berçário, na contação de história. Às vezes vem alguém com alguma, algum talento que venha somar. E a gente pode, às vezes, ter uma oficina. Então, alguma coisa que às vezes surge, né? Enfim, pode ajudar também na administração. A gente tem voluntário até para ajudar a traduzir coisas para a gente fazer um site em inglês, de conseguir apoio do exterior. Então, a gente precisa sempre estar com tudo atualizado. Então, às vezes, a pessoa de casa pode ajudar. essa do cartão de crédito é bem legal, a pessoa poder doar com cartão de crédito. Porque, para vocês, vocês sabem que é uma renda que vai entrar e aí vocês têm como se planejar com os custos, né? E tem os custos de luz, são muitos custos, A material de limpeza, alimentação. Exatamente. Uma reforminha que precisa consertar, uma coisa mesmo, uma máquina que quebra, uma coisa assim. porque a gente trabalha muito com todas as oficinas, praticamente, a gente tem lei de incentivo fiscal. Então, a gente tem patrocinadores que são empresas que se beneficiam, né? Pelo incentivo fiscal. Então, lei de cultura, lei de ISS, ICMS, lei do esporte, né? Então, essa é uma forma também, se tiver algum empresário assistindo, querendo, né? Apoiar alguma oficina, alguma atividade, né? A gente tem muitas possibilidades. Na verdade, a gente faz um tour pelo solar para quem quer ser voluntário, para quem quer conhecer o solar. A gente marca um dia, um horário, e tem uma pessoa que, como são cinco casas, demora um pouquinho para conhecer. Em uma hora, pelo menos, a gente demora para circular por todo o solar e ver todas as dependências. Aí, ali sim, é que a gente define o que que aquela pessoa pode ajudar, como que ela pode ser útil. Porque ela se encaixa. ah, eu me senti bem aqui, eu acho que eu eu acho que eu vou poder contribuir desta maneira. Porque aí a pessoa tem a vivência mesmo, né? Então, a pessoa liga para o solar e agenda, né? Neste exato momento, a gente não está fazendo isso por causa da pandemia, né? Então, a gente está com algumas reforminhas e tudo, até aproveitando esse tempo. estamos trabalhando totalmente remoto com os alunos, aguardando a bendita vacina para a equipe docente para a gente poder voltar ao presencial. Mas, o normal é isso, a pessoa liga para o solar, agenda e aí ela faz esse tour. A partir daí é que ela vê, poxa, onde que eu posso me encaixar aqui? Funciona assim. Eu tive a alegria de conhecer o solar, sua mãe ainda estava aqui entre a gente, né? Agora está trabalhando muito do lado espiritual, né? Da Neolanda, é um amor de pessoa. E nós fizemos esse tour que você está falando, o nosso trabalho de vocês é maravilhoso, a casa é enorme, é bonita, é arejada, é um trabalho assim, muito bacana mesmo, a gente só tem que agradecer e vocês são um exemplo que pode dar certo, né? Gente, a educação tem jeito, tudo tem solução, quando a gente faz as coisas com carinho, com amor, com preocupação, com doação para o nosso próximo, para as nossas crianças, vocês são um exemplo vivo de que realmente tem solução. E a gente precisa ficar com a educação do jeito que está, né? Não, a gente pega, inclusive, propositalmente, os filhos das famílias mais desestruturadas, todos eles sabem disso, é o nosso propósito. É uma média assim, 70% vem de famílias bem complicadas, 30% são famílias, apenas são pobres, digamos assim, mas tem a família toda bem estruturadinha e esses acabam servindo como exemplo para os demais, porque eles puxam pelos demais. mas o público maior mesmo, eles vêm de uma vulnerabilidade social muito séria, de propósito que a gente pega e de propósito a gente pega na primeira infância. A porta de entrada no solar é no berçário 1, berçário 2. É a primeira infância, quando a gente tem a chance realmente de trabalhar de forma preventiva. Eles ficam 10 horas com a gente até formar 18 anos, até ir para a faculdade, até ir para o mercado de trabalho. É a educação que transforma realmente, né? É com amor, com disciplina e aí tem os esportes, tem a cultura, tem o ensino formal, tem a saúde e tem a formação espiritual. Você tem alguma história assim, bacana, emocionante de alguém, de algum aluno para contar para os nossos ouvintes? Sempre tem, né, um retorno assim de alguém? A gente tem uma menina, a Manu, hoje a gente batizou ela, promoveu ela como embaixadora do solar, mas ela entrou bebezinha e ela fez toda a formação conosco e ela veio de uma mãe sozinha com dois filhos, na época era só filha, depois nasceu o outro, então a mãe tinha que trabalhar, ou ela trabalhava ou ela cuidava de filho, né? Essa menina se formou conosco e quando ela foi para a faculdade resolveu fazer relações internacionais. ela tinha um inglês fluente porque um dos nossos parceiros conseguiu que ela fosse fazer um intercâmbio no exterior. A gente já tem umas 33 crianças que foram fazer intercâmbio no exterior. Nossa! E ela voltou falando o inglês fluente, ela já tinha facilidade e aí a coisa se desenvolveu, fez relações internacionais e de vez em quando ela viaja para o exterior, ela tem contatos no exterior e ela conseguiu agora através dela, foi agora esse ano, uma parceria que ela trouxe uma empresa Universal Universal Music que estão patrocinando um monte de coisas que a gente estava assim, com a corda no pescoço e não sabiam como resolver os problemas. Então, hoje a gente tem ex-alunos que já estão sendo voluntários do Solar. Eles têm a consciência daquilo que foi importante para eles na formação, a gratidão e a vontade de ajudar as futuras gerações. A gente tem outros exemplos assim, mas é muito bacana a gente tem uma mãe que era adolescente, na verdade, uma dessas das jovens mães, até hoje ela frequenta jovens mães, teve cinco filhos seguidinhos, mascadinha, sozinha, cada um filho de um. era na época dependente de drogas, enfim, a vida era bem complicada, tinha um gênio muito difícil, mas frequentadora da nossa turma de evangelização e a gente foi colocando todos os filhos, conseguimos colocar todos os filhos no celular, a gente conseguiu também uma casinha para ela. essa mãe parou as drogas, conseguiu vencer a dependência já há alguns anos, ela hoje aprendeu a cuidar dos filhos, que era um caso também bem grave, ela era acumuladora de lixo, então a casa dela era um lixo, então a gente teve que fazer alguns mutirões na casa de limpeza, colocamos ela, encaminhamos ela para atendimento psicológico e até hoje ela está no grupo da evangelização, mas a gente tinha que dar uma ocupação para ela, a gente contratou ela e ela passou a ser uma auxiliar de educação e ela é uma das melhores auxiliares de educação que a gente tem na educação infantil, ela é muito boa e a gente conseguiu que ela voltasse a estudar, hoje ela está começando a primeira série do ensino médio. Ai, gente, então, a gente tem histórias de transformação muito bonitas pela educação, é a educação que transforma, não tem outra forma, e os amigos espirituais ajudando muito. A Isabela, que fantástico, trabalho lindo, o que é para você trabalhar com educação, ver essas crianças, esses jovens, nesse processo de transformação, como é que é para você? Vou te dizer uma coisa muito interessante, geralmente, filho de professor é professor, né, só que nunca me passou isso na cabeça, eu nunca brinquei de ser professora, nunca brinquei de boneca, nunca brinquei de professora, nem eu, nem meus irmãos, né, eram quatro filhos, ninguém, e eu estava no ensino médio, quando jovem, eu estava no, tinha passado para a terceira série do ensino médio regular, minha mãe estava na secretaria preenchendo a matrícula, de repente, aquela coisa que dá, né, mãe, eu quero fazer normal, magistério, a mamãe, o quê? Quase caiu para trás, né, o quê? Eu falei, não me bota, era uma excelente escola, que preparava bem para vestibular, e eu disse assim, não, eu não quero, eu quero ser professora, mamãe, lógico, né, não esperou passar muito tempo, e aí, eu me matriculei, só que a diretora disse, você não pode, porque você já está indo para o terceiro ano, você, no mínimo, teria que estar no segundo, eu falei, não tem problema, eu repito, tamanha a vontade, que nunca tinha me passado na cabeça, foi assim, foi um compromisso espiritual que veio, né, por intuição, e eu tinha um sonho recorrente durante toda a minha adolescência, que eu me via subindo um morro muito íngreme, tudo escuro, uma pessoa ajudando a outra, puxando, porque era muito difícil subir, então uma tinha que dar, quando alguém cansava e caía, ia desistir, alguém ia lá e puxava, não vamos, e esse era o, era só isso o sonho, era um sonho recorrente, quando aconteceu a tragédia e a gente subiu o morro pela primeira vez, eu nunca mais tive esse sonho, porque eu finalmente eu estava no morro ali, então, é compromisso de vida, é a razão de viver, e quando, a minha paixão é a alfabetização, eu alfabetizei a primeira turma do solar, e depois eu tive que largar porque eu tive que ir para a direção, mas eu estava na linha de frente no início, então, eu ajudei, junto com a minha mãe, que eu sou cofundadora, a planejar todo o trabalho educacional do solar, então, é isso, cada criança, cada jovem que se forma, a gente vibra, a gente chora, a gente gosta de ver, a gente mantém contato com os ex-alunos no grupo do Facebook para ir vendo o que eles estão fazendo, a maioria continua morando ali na comunidade, então, a gente continua vendo o desenvolvimento deles, não só deles, mas da família, muitos pais voltaram a estudar por causa dos filhos, viram que os filhos conseguiam, se eles conseguem, eu também posso, então, tem muitos pais que voltaram a estudar, a gente está implantando na comunidade jovens, universitários, trabalhadores, homens de bem, a gente está transformando a comunidade, hoje, passado, a gente vai completar 30 anos de educação integral, dia 18 de agosto, hoje, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que o pavão, pavãozinho, que eu tagalo, embora ainda tenha o tráfico ali, funcionando e tudo, né, mas é uma das comunidades da zona, só aqui dessa zona, mais harmoniosa, que menos tem confronto atualmente, sabe, porque os jovens estão indo, na nossa época, quando a gente chegou, não tinha ninguém, tinha uma enfermeira com curso técnico, porque a cultura era parar de estudar, ou para fazer nada, ficar à toa, e aí era muito frequente ingressar a vida ociosa, botava no tráfico, né, ou ia trabalhar, e aí aqueles empregos que ele, há de eterno, né, sempre a mesma coisa, então, a gente começou a mudar essa história, daí a gente vibra, quando vem alguém, diz assim, hoje eu tenho um aluno que ele está, se inscreveu para o doutorado em biologia, né, fantástico, a gente chora, a gente chora, é, que trabalho bacana, Isabela, nossa, é uma emoção entrevistar você, conhecer o trabalho de vocês, espero realmente que os ouvintes possam, se não puder ajudar, encaminhar essa história, compartilhar a história com alguém, né, para a gente poder duplicar essa ideia, e que mais empresas possam participar, então, olha, quem puder acessar meninosdeluz.org.br, tem todas as informações no site, aí pode mandar e-mail para vocês também, né, se quiser perguntar alguma coisa, o e-mail é solar arroba meninosdeluz.org.br É isso, e aí, então, é só entrar em contato, escrever para vocês, olhar o site, ajudar. Olha, só gratidão, viu, que Jesus ilumine vocês, que essa comunidade possa ter que ser um exemplo para as demais, não é, para os nossos governantes, e que isso possa se propagar como um bom exemplo, né, muito bom mesmo, muito bacana. Obrigada, querida, assim, obrigada pela oportunidade, espero que as pessoas se animem, não só a ajudar para manter, mas que venham mesmo conhecer esse voluntário, né, esse voluntário, que não tem trabalho social, então venham, trabalha que não falta. Trabalha que não falta. Olha, muito obrigada, chegamos no final do programa, muito obrigada mesmo. Tá aí, amigos ouvintes, gratidão a todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.